Talvez você queira um travesseiro, ou quem sabe um lençol de malha, ou talvez um colchão, ou até mesmo uma cama box para solteiro casal. Então vem para a Maniz Store, porque a Maniz Store da Rua Blumenau tem de tudo para que você tenha a melhor noite de sono. E para que no dia seguinte você acorde com muito mais disposição. Na Maniz Store da Rua Blumenau tem travesseiros, tem roupas de cama, tem cobre-leito, cabeceiras, conjunto box solteiro e casal, todos os tamanhos, inclusive o kink, isto mesmo. E a Maniz Store da Rua Blumenau tem uma infinita variedade de opções em colchões. O colchão que você quer para o seu corpo, para o seu peso, está aqui na Maniz Store da Rua Blumenau, que para esta semana está com uma super promoção. Conjunto box predileto Queen, por apenas R$ 1.450, só R$ 1.450, este valor à vista dá um ótimo desconto para você. Se preferir, você pode parcelar no cartão em até 10 vezes. E o melhor, a entrega é grátis, isto mesmo, a entrega na cidade é grátis. Então vem para a Maniz Store da Rua Blumenau, porque aqui tem de tudo para você dormir muito bem e no dia seguinte acordar melhor ainda. E aí E aí E aí E aí